Olá pessoal, Kendall aqui, eu te amo. Mas Kendall não quis responder, então tá, vamos falar de trabalho. Depois de atender a imprensa, Kendall seguiu para a loja da marca, posou para os fotógrafos e quase foi traída pelo figurino. De lá, já com outro look, ela foi curtir uma festa em um badalado bar em São Paulo. Mais notícias sobre Kendall Jenner no Brasil, hoje à noite no E! News Update.